Muito bem, pessoal, eu vou chamar Afonso Benítez, que vai dividir aqui comigo um pouco do que se tem notícia em relação a essa reportagem da Folha de São Paulo e a própria reação dos ministros. Afonso, muito obrigado. Afonso Benítez, editor-chefe aqui do SBT News, eu tô com minha voz aqui no começo do programa, peço desculpas, dei uma falhada aqui, mas agora tudo bem, já tomei água aqui, tá tudo certo. Perfeito. Afonso, vamos lá, vamos tentar detalhar aqui um pouco do que foi, do que é essa reportagem da Folha, do que ela trata, né, e a gente vai continuar aqui com algumas reações dos ministros. Muito obrigado pela presença, Afonso. Ô, Léo, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham, uma satisfação estar contigo aqui nesta tarde. Só queria lembrar uma coisa aqui, Léo, esse material aí que foi obtido pela Folha de São Paulo analisou um período entre agosto de 2022 a maio de 2023. Ele viu ali troca de mensagens entre assessores, funcionários do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que naquela época trabalhavam no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral. Então, essas trocas de mensagens aí, com ordens em que o ministro tinha dado para seus funcionários, elas que foram analisadas por essa reportagem e que a reportagem coloca aí em dúvida os trâmites do compartilhamento de investigações que estavam sobre a responsabilidade de Alexandre de Moraes, Léo. Muito bem, isso é importante, esse período aí, exatamente, esse período das mensagens, foi um lote de mensagens ali, segundo o jornal Folha de São Paulo, obtido de maneira legal, obtido de maneira corrente, como se deve ser uma apuração jornalística. Mas, de qualquer forma, o que é que essas mensagens, Afonso, aqui, em resumo, elas mostram? Elas mostram um ministro que tinha uma atuação dupla, oficial, inclusive, chancelado pelos dois tribunais, tanto pelos ministros do STF como do próprio TSE. É, mas me conta um pouco mais do que você percebe em relação a essas informações, Afonso. O que tem acontecido, Léo, qualquer movimento hoje em dia de ministro ou de ministro do STF, ou então de juiz federal, causa ali um, acende um alerta aí para a população de maneira geral. Por quê? Por conta do que aconteceu lá atrás na operação Lava Jato, depois com a Vasa Jato, com tudo que aconteceu ali com procedimentos. Por conta de alguns procedimentos que foram tomados lá por Sérgio Moro, na época da Lava Jato, de lá para cá, tudo se coloca sob suspeita. Então, os procedimentos naquela época ficaram em dúvida, deixaram as pessoas em dúvida, e agora qualquer coisa que aconteça ali dentro da justiça, a gente coloca uma pulguinha atrás da orelha. Mas será que esse procedimento foi correto? Será que ele estava certo ou não? Então, essas trocas de mensagens aí botam em dúvida se a atuação do Alexandre de Moraes foi feita da maneira correta ou não. O que o STF já fez? O STF aí tem um espírito de corpo muito forte. A gente lembra que num passado recente dizia-se que existiam 11 ilhas dentro do tribunal, e que desde Bolsonaro, desde a época de Jair Bolsonaro, esses ministros então se uniram, se unificaram e passaram a defender a corte. Logo hoje, já aconteceram três manifestações, pelo menos três manifestações de ministros do Supremo Tribunal Federal, defendendo a atuação de Alexandre de Moraes. O próprio Moraes também fez uma manifestação ali em defesa da sua atuação. O Paulo Gonê, Procurador-Geral da República, também. E aí eu destaco aqui, já que dessa primeira fala que a gente trouxe aí de Flávio Dino, que ele falou ali, não conseguia encontrar que essa comunicação viole qualquer preceito da nossa norma jurídica. Então, ele está dizendo ali que a troca de mensagens entre Alexandre de Moraes e seus assessores, elas seriam corretas. A gente pode seguir o programa para mostrar como é que foram as outras manifestações, Léo. Muito bem, vamos lá. A gente tem a declaração aqui, a própria declaração do ministro Barroso, que é presidente do Supremo, numa defesa clara ali, começa a sessão já fazendo essa defesa do trabalho de Alexandre de Moraes. Esse ato conjunto desses ministros, naquele momento ali, é um ato importante mostrando solidariedade. que a gente também está tendo essa repercussão dentro do Congresso. No caso, a oposição tenta avançar com o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. E o governo acha que com o tempo, com o passar do tempo, as coisas podem se acalmar. Pelo menos essa é a informação que eu tive com um dos petistas aqui no Congresso, achando que as coisas vão esfriar ao longo do tempo. Pelo menos a expectativa, um desejo da oposição. Mas vamos para a declaração do ministro Barroso, por favor. Na vida, às vezes, existem tempestades reais. E às vezes existem tempestades fictícias. Acho que nós estamos diante de uma delas. Muito breve e objetivamente, eu gostaria de registrar o seguinte, a propósito das discussões que têm sido travadas de ontem para hoje. Em primeiro lugar, todas as informações que foram solicitadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo relator dos inquéritos, ministro Alexandre de Moraes, referiam-se a pessoas que já estavam sendo investigadas e, portanto, o inquérito que já estava aberto perante o Supremo Tribunal Federal. Informações voltadas à obtenção de dados diante da denúncia de reiteração das condutas de desinformação e de circulação de ataques à democracia e de discursos de ódio. Portanto, em nenhuma hipótese e em nenhum caso houve phishing expedition dirigida personalizadamente a qualquer pessoa de maneira aleatória. Informações para instruir inquéritos que já estavam em curso. Em segundo lugar, e muito importante, todas essas informações solicitadas eram informações públicas solicitadas ao órgão do Tribunal Superior Eleitoral que fazia o acompanhamento das redes sociais. Portanto, não houve aqui nenhum tipo de investigação de natureza policial ou investigação que dependesse sequer de reserva judicial. Era acompanhamento de dados e informações, notícias e postagens em redes sociais para verificar se ali havia alguma conduta criminosa ou alguma conduta que estava sendo investigada no âmbito dos inquéritos do Supremo Tribunal Federal. É muito importante deixar isso claro. Não houve pedido direcionado aleatoriamente a qualquer pessoa. Em terceiro lugar, o condutor dos inquéritos aqui no Supremo, diversos inquéritos da fake news, das milícias digitais, da tentativa de golpe. Afonso, é claramente aí uma defesa. Se em determinado momento hoje, ao longo das primeiras horas da manhã, ontem já, à noite, e hoje, nas primeiras horas da manhã, o mundo político e jurídico de Brasília tentava entender exatamente o tamanho da gravidade dessa atuação de Moraes, independentemente de torcidas partidárias. A gente sabe que bolsonaristas vão fazer o movimento deles, pedindo impeachment de Moraes e tudo mais, e o governo vai ali, na medida, dentro do que o governo deve fazer e pode fazer, alguns integrantes ali do Ministério, defender o governo. Foi o caso, por exemplo, ontem ainda, do Paulo Teixeira, que repetiu hoje, ao longo do tempo, essa defesa das investigações do ministro Alexandre de Moraes. Agora, Alexandre de Moraes hoje, Afonso, ele não parou não, né? Ele, na verdade, tem uma notícia aqui do SBT News, do Carlos Catelan, que Alexandre de Moraes manda prender Alain dos Santos e Oswaldo Eustáquio, que estão fora do país. Investigação apura uso de crianças e adolescentes para expor e intimidar online policiais federais que atuam em processos no STF. Importante, Afonso, a gente destacar aqui um pouco, agora, esse personagem Alexandre de Moraes, que a gente pode dizer, teve uma chancela da maioria dos seus pares ali no Supremo, você já falou isso mais cedo ali, como essa união, da forma como o Supremo ali atuou, e Alexandre de Moraes foi o maior protagonista. E Alexandre de Moraes avançou. Hoje, essa notícia começou a circular da Folha de São Paulo no começo, no final da tarde de ontem. Lembro que eu estava apresentando aqui o Poder Expresso, quando começou a circular ali as primeiras notícias em relação à Folha de São Paulo. Esse personagem, Afonso, ele vai recuar na sua avaliação? Acredito que não, Léo. A gente pega o histórico aí. Eu vou puxar só um pouquinho aí. Quem era Alexandre de Moraes? Eu me recordo que eu estava, eu era correspondente internacional, quando o Alexandre de Moraes, ele foi indicado ali pelo Michel Temer, então o presidente Michel Temer, para assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Eu estava transitando pela Câmara e encontrei ali uma das lideranças da oposição ao Temer na época, era um deputado do PCdoB, que estava avaliando, um deputado que tem carreira na área jurídica, e eu perguntei para ele, ele falou, deputado, como é que você vê a indicação de Alexandre de Moraes? E imaginando que ele criticaria essa indicação de Alexandre de Moraes, porque o Moraes, ele era afiliado ao PSDB, tinha sido secretário de Justiça, foi ministro, Justiça, desculpa, secretário de Segurança Pública em São Paulo, foi ministro da Justiça no governo Temer, e ele tinha um vínculo muito forte ali com o PSDB. Eu imaginei que esse deputado diria ali, e falei, não, essa indicação é uma indicação partidária, nós somos contra ela. E ele, não, ele falou, não, é uma ótima indicação, é uma pessoa preparada, gostaríamos de tê-lo ali no Supremo Tribunal Federal, acredito que essa indicação, ela será aceita, não terá nenhuma restrição aí junto ao Senado. E isso me intrigou, falei, bom, será que é isso mesmo? E fui conversar com outros opositores ao governo Temer, e todos, com o que eu ouvi, disseram a mesma coisa. quando chega lá no Supremo Tribunal Federal, então, ele tinha, assim, esse apoio grande de várias correntes políticas, mesmo as que não concordavam com ele no passado, quando ele tinha sido secretário de Segurança Pública ou ministro da Justiça. E aí, a gente viu que ele ganhou, então, uma força. Ele foi se empoderando, ele ganhou apoio, além do apoio político, ele tinha o apoio de seus pares, dos outros ministros do STF, e ele ficou mais forte ainda durante a gestão Jair Bolsonaro na presidência da República, porque ele passou, então, a comandar também o Tribunal Superior Eleitoral. O Alexandre de Moraes, ele tem essa característica de não dar passos atrás, ele, certamente, ele vai continuar conduzindo os inquéritos que ele está conduzindo, ali, da maneira que ele achar mais adequada dentro da lei e no entendimento dele. Eu não vejo, respondendo a sua pergunta, então, eu não vejo que ele vá dar esses passos atrás agora, Léo, tanto, e a resposta, uma das respostas práticas foi dada hoje com esse pedido de prisão de dois blogueiros bolsonaristas que já estavam sendo investigados ali em inquéritos anteriores. O que chama a atenção e que a oposição ao governo Lula, leia-se, bolsonaristas falam hoje, é que o Alexandre de Moraes está com inquéritos há muito tempo abertos, que são os inquéritos das milícias digitais, inquéritos das fake news, que isso aí deveria ter sido fechado, concluído há algum tempo e qualquer dúvida que ele tenha ali, ele joga um desses inquéritos para ser investigado mais a fundo. Essa é uma crítica que se faz, então, a atuação dele, mas eu acho que ele não vai retroceder. Léo. A gente tem também a declaração de apoio ao Alexandre de Moraes do Gilma Mendes. Vamos lá, passar um pouco, só para um trecho da declaração, por favor. Não é de hoje que o ministro Alexandre tem sido vítima, tem sido alvo de críticas infundadas acerca da condição das investigações, da condução das investigações sob sua responsabilidade. Sempre digo e repito, a atuação do Supremo Tribunal Federal e a de seus ministros não estão imunes a ponderações e elas são bem-vindas quando buscam o aperfeiçoamento do nosso proceder jurisdicional e o fortalecimento institucional. No entanto, é imperativo que em tempos de crises e desafios à nossa democracia possamos distinguir entre avaliações construtivas e ataques que visam aminar a independência e a integridade das instituições que sustentam o Estado Democrático de Direito. Todos sabemos que a censura que tem sido dirigida ao ministro Alexandre na sua grande maioria parte de setores que buscam enfraquecer a atuação do judiciário e em última análise fragilizar o próprio Estado Democrático de Direito como vossa silência acaba de bem demonstrar. A condução das investigações por parte do eminente ministro tem sido pautada pela legalidade pelo respeito aos direitos e garantias individuais e pelo compromisso inegociável com a verdade. A independência judicial é uma das pedras angulares da nossa democracia e qualquer tentativa deliberada e infundada de intimidar ou desacreditar Muito bem, Afonso. Eu vou chamar aqui para conversar e a gente ouviu o ministro Gilmar Mendes fazendo a defesa da legalidade da ação do Alexandre de Moraes mas eu vou chamar aqui o Leonardo Estefan que é advogado especialista aqui nessa nessa seara do Supremo Tribunal Federal Leonardo, meu chará pergunto para você o seguinte logo do início essa atuação de um ministro do Supremo e o ministro do TSE Alexandre de Moraes faz essa atuação dupla inclusive chancelada pelo próprio sistema jurídico brasileiro que ministro do Supremo atuam no TSE a partir de mandatos não é uma questão difícil de você estabelecer em que momento ele está atuando no tribunal em que momento ele está atuando em outro eu estou falando isso até pela defesa dos demais ministros em relação a atuação do Alexandre de Moraes como é que você viu essa questão qual é a sua avaliação muito obrigado pela presença Boa tarde Leão prazer estar aqui falando com vocês Bom, essa é uma peculiaridade que está prevista na nossa Constituição Federal todos os tribunais eleitorais isso não é uma peculiaridade somente do TSE o TRE por exemplo ou os TRS participam deles também por exemplo desembargadores esses desembargadores tem os seus gabinetes no Tribunal de Justiça e os seus gabinetes nos TRS da mesma forma acontece com os ministros do STF que tem cadeiras obrigatórias de acordo com a Constituição Federal no TSE então os ministros que estão no TSE também por período por mandato temporário no caso o ministro Alexandre de Moraes era presidente do TSE e continuou como ministro eles continuam recebendo o expediente cada um do seu tribunal a ideia é que não se confunda não se confundam os expedientes expedientes do TSE é um expediente do STF é outro nesse caso específico ele precisava de uma ajuda do TSE segundo ele na sessão de hoje mencionou ele precisava de uma ajuda do TSE para investigar para produzir relatórios para os inquéritos que estavam lá no STF ora se a gente for comparar essa conduta em nível de TRE supondo um desembagador que fizesse isso possivelmente eu não digo nem provável mas possivelmente houvesse alguma falta disciplinar alguma investigação no CNJ acontece que o CNJ ele não pode correcionar ministros do STF o próprio STF entende isso então não teria muito o que se fazer nesse caso é uma falta não é o ideal a confusão aí dos gabinetes não é o ideal o ideal é que os gabinetes tenham essa separação de finalidades agora o próprio ministro mencionou o que se o que se pretendia ele oficiar ele mesmo esse seria o primeiro ponto talvez sim talvez fizesse um expediente uma formalização de um expediente dizendo o que era necessário com registro no TSE também acredito que ele vá fazer dessa forma por exemplo com a ministra Carmen Lúcia lá no TSE e acredito que a própria ministra Carmen Lúcia que está no TSE vá fazer isso se tiver a necessidade de conduzir alguma relação entre STF e TSE então assim eu vejo dessa forma não é o ideal porém não há o que se fazer já que o CNJ não pode correcionar o regimento interno da STF nada a prever em relação a isso então o que a gente pode dizer é o ministro Barroso até citou uma tempestade mas não é aquela chuva muito forte muito torrencial não eu não ouço eu não ouço agora sim confundo os expedientes o senhor acha que ele confundiu esses expedientes o senhor acha que deveria fazer essa auto 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 chamamento ali o Alexandre chamando o próprio Alexandre é o que ele não é que ele confundiu o que eu quis dizer foi que ele usou o expediente os assessores do TSE para um relatório na STF existem formalidades a serem cumpridas procedimentos procedimentos são importantes para que? para colocar o registro porque não é não é uma necessidade do ministro Alexandre de Moraes oficiar a ele mesmo é pensando no futuro é na rastreabilidade daqueles atos é por isso que se faz os procedimentos para que lá no futuro por exemplo agora a ministra Carmen assumiu a presidência ela ia ter lá os ofícios de um gabinete para o outro ia saber o que foi exigido em que momento e por que motivo foi exigido então os procedimentos esses ofícios essas formas de se documentar é uma forma para o futuro de dar publicidade ao ato esse seria o ideal nesse caso a confusão de expediente a que eu me referi é essa bastava é algo que parece inútil o ofício a si mesmo porém isso deixa um rastro deixa uma maior publicidade do ato administrativo muito bem Leonardo vou ler aqui uma nota da UAB e aí para encerrar aqui a sua participação queria um comentário até porque você falou sobre isso que não há muito o que fazer nesse caso dada que o STF é instância maior inclusive em relação aos próprios conselhos do conselho de justiça o conselho federal a diretoria nacional e o colégio de presidentes das seccionais da ordem dos advogados do Brasil consideram necessário esclarecer com urgência se houve ou não atuação de servidores ou de gabinetes do STF para produzir provas ilegais para sustentar decisões judiciais desfavoráveis a pessoas específicas como foi amplamente noticiado pela imprensa ou se a atuação se restringiu aos limites do exercício de poder de polícia da justiça eleitoral a justiça deve ser imparcial e vem beleza aí ele diz o seguinte para avaliar as medidas cabíveis a serem adotadas a UAB solicitará imediato acesso aos autos dos inquéritos que tramitam no STF inclusive com a finalidade de garantir as transparências nas investigações essa nota da UAB a gente lê porque a UAB de fato tem uma importância dentro desse sistema judicial dentro desse sistema jurídico do Brasil mas queria a sua avaliação pelo que você falou essa nota e esse pedido da UAB me parece pouco provável que o Supremo possa atender não é a UAB ela é uma função essencial à justiça ela está fazendo a parte dela ela está sugerindo que precisa só averiguar verificar se há algum prejuízo de alguma prova de algum elemento probatório se o STF vai acatar ou não eu não sei vai depender do ministro Alexandre de Moraes principalmente que é o relator desses inquéritos mas o que é importante dizer aqui é que a atuação da UAB ela é necessária também faz parte da função essencial à justiça da UAB agora dizer que vai ter nulidade dizer que aqueles elementos probatórios devem ser nulos ou o ministro suspeito eu já acho que é algo um pouco exagerado pelo estado de coisas que temos neste momento pode ser que venham mais áudios venham mais informações venham mais elementos no sentido de que deveriam ser anuladas as provas ou houve alguma irregularidade me parece que não me parece que houve somente essa confusão indevida eu diria dos gabinetes dos expedientes mas quanto a isso não tem muita coisa a ser feita não Afonso Benítez muito obrigado aqui pela presença ajudando aqui a gente a movimentar aqui o poder expresso nesta quarta-feira forte abraço a vocês bom trabalho muito obrigado eu que agradeço um abraço pessoal a gente tem uma sonora a declaração do próprio Alexandre de Moraes se defendendo em relação a essa situação vamos a declaração do Alexandre de Moraes nenhuma das matérias preocupa o meu gabinete me preocupa ou a lisura dos procedimentos todos todos os procedimentos foram realizados no âmbito de investigações já existentes aqui principalmente o inquérito 4781 conhecido na mídia como inquérito das fake news e o inquérito 4878 também denominado pela mídia como inquérito das milícias digitais esses inquéritos apuravam como apuram diversas condutas as investigações realizadas pela polícia federal as requisições feitas e o acompanhamento pela procuradoria geral da república e no curso desses inquéritos e das petições em anexo outras investigações conexas a esses inquéritos várias vezes surgia é que aqueles investigados estavam reiterando as condutas ilícitas realizadas nas redes sociais quais condutas basicamente a incitação a golpe de estado a incitação a tentados antidemocráticos a glorificação do AI-5 a discurso de ódio contra ministros dessa corte e do tribunal supereleitoral inclusive com ameaças de vida ameaças de morte risco à vida dos integrantes e seus familiares e nós sabemos que há a necessidade que faltou até faltou pela novidade nas eleições de 2018 naquele momento a necessidade de preservação desse conteúdo porque senão eles são apagados e não podem ser recuperados isso é um procedimento normal investigativo e esse procedimento a partir dessa constatação que aqueles já investigados reiteravam nas condutas esse procedimento poderia se dar de duas formas poderia se dar a partir de uma requisição minha à polícia federal para que ela realizasse poderia se dar a partir de uma solicitação ao tribunal supereleitoral para que ele fornecesse os relatórios como foi muito bem salientado informações objetivas e públicas o que estava postado publicamente para se evitar exatamente que depois fossem apagados obviamente o caminho mais eficiente da investigação naquele momento era a solicitação ao tribunal supereleitoral uma vez é que a polícia federal lamentavelmente num determinado momento pouco colaborava nós sabemos com as investigações retirando o apoio do delegado o delegado que atuava nos inquéritos chegou a ficar com um único agente policial para poder realizar todas as diligências Afonso eu me despedi do Afonso mas é importante aqui a volta do Afonso para falar justamente né Moraes falava aí Afonso de falou da polícia federal ele disse olha não tive apoio tem que lembrar aí que o início ali daquele processo daquele procedimento era no governo Bolsonaro essas mensagens ali elas vão até 2023 mas o início se dá no governo Bolsonaro agora Afonso a oposição vai fazer festa em relação a essas notícias não? sim é isso Léo hoje eles já anunciaram alguns líderes da oposição anunciaram num congresso nacional que vão entrar com o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes vamos lembrar a atual oposição hoje que era governo no passado sempre quis colocar em pauta impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal isso vai voltar à tona agora só que eles não estão com o pedido já não tem nada assinado não tem nada não tem o documento em si a nossa repórter Elis Capes esteve no Congresso Nacional hoje acompanhando esse anúncio dos representantes da oposição ao governo Lula e aí ela nos trouxe ela nos contou aqui que há a previsão de que tem um texto só no dia 19 daqui cinco dias então e só seria apresentado de fato depois de 7 de setembro por que 7 de setembro? a preocupação ali é que eles vejam de que maneira que o movimento está crescendo no país essa oposição essa possível oposição ao ministro Alexandre de Moraes está crescendo para então eles entrarem com um pedido de impeachment do ministro junto ao Senado Federal é o Senado quem decide e quem pauta isso é o presidente do Senado Rodrigo Pacheco que nós conhecemos bem ele é um contemporizador ele gosta ali de botar panos quentes ele conversa é um conciliador ele gosta de negociar ele é um político ali na sua essência então na avaliação das pessoas com quem eu conversei rapidamente agora há pouco disseram que dificilmente o Rodrigo Pacheco colocaria esse pedido em votação no Senado Federal por outro lado o senador Flávio Bolsonaro disse para a nossa repórter Lyscap que em tendo um apoio grande de deputados e senadores pedindo esse impeachment e de repente se houver uma mobilização da sociedade o Pacheco seria então pressionado a colocar esse pedido em pauta no Senado Federal a gente tem que esperar um pouquinho para ver de que maneira que isso chegará agora tem alguns pontos ali que podem ser dificultar essa intenção da oposição um deles é estamos no meio de um processo de eleições municipais o Senado e a Câmara estão ali praticamente paralisados acontecerão algumas semanas de esforços concentrados essa que estamos é uma dessas semanas e provavelmente alguma outra semana em setembro até lá essa mobilização dentro do Congresso vai ser bem difícil a gente dificilmente vai encontrar deputados e senadores aqui em Brasília discutindo o impeachment de um ministro do Supremo num tema que é um tema que coloca em confronto duas casas dois dos três poderes da República Léo vamos esperar para ver o que acontece nas próximas semanas muito bem muito bem Afonso muito obrigado mais uma vez aqui pela presença um forte abraço pessoal para fechar aqui essa defesa hoje no plenário do STF teve uma declaração do Paulo Gonê que é procurador geral da República que na verdade tem as investigações o homem das investigações e que defende a atuação do Alexandre de Moraes eu gostaria também de confirmar o que tanto vossa excelência quanto o ministro Gilmar Mendes se referiram invariavelmente onde cabia nos processos sobre a relatoria do ministro Alexandre de Moraes a intervenção da Procuradoria Geral da República ou da Procuradoria Geral Eleitoral houve a abertura de oportunidade para a atuação do Ministério Público e eu posso acrescentar que nessas e também em outras tantas oportunidades eu pude pessoalmente verificar quer na minha atuação junto ao Tribunal Superior Eleitoral quer aqui no Supremo Tribunal Federal as marcas que o ministro Gilmar Mendes mencionou e que vossa excelência também afirmou as marcas de coragem diligência assertividade e retidão nas manifestações nas decisões e na modo de conduzir o processo do ministro Alexandre de Moraes muito obrigado Tudo bem pessoal Paulo Guneira aí Procurador Geral da República e a gente está com a Soane Guerreiro no Congresso Nacional que tem mais informações Brasília esquentou em Soane as madrugadas de Brasília tem sido frias mas dias quentes tanto fora do Congresso quanto dentro do Congresso no caso da Soane está no Senado está no Salão Azul aí mas enfim Congresso Nacional Soane o que é que você nos conta Exatamente né o Brasília tem isso uma hora está um frio de repente a situação esquenta como a gente pode ver hoje aqui no Congresso Nacional muita movimentação não só em relação a esse caso envolvendo o ministro do Supremo Alexandre de Moraes temos também outras votações importantes aqui daqui a pouco eu posso trazer mais também desses bastidores o fato é que aqui seja na Câmara quanto no Senado que é de onde eu falo um dia assim bem movimentado e com previsão ainda de muita coisa para acontecer nesta quarta-feira então Léo em relação ao ministro Alexandre de Moraes quem decide então pela abertura de um processo de impeachment por exemplo é o presidente do Senado Rodrigo Pacheco Pacheco chegou aqui a casa embora fosse aguardado por muitos jornalistas inclusive eu também com essa expectativa de falar com Pacheco ele foi direto ao plenário nem deu espaço para que a gente pudesse então fazer perguntas e por que há uma movimentação por parte de senadores e deputados em especial da oposição para que o Senado abra uma investigação aí contra Alexandre de Moraes o senador Eduardo Girão que é da oposição ele é do novo do Ceará ele conversou ainda há pouco com a gente aqui da imprensa disse que há essa movimentação de um pedido de impeachment que esse documento deve ser apresentado ao presidente do Senado Rodrigo Pacheco no dia 9 de setembro mas que até lá eles pretendem fazer uma mobilização não só aqui dentro do Congresso também como para a sociedade para que a sociedade possa fazer assinaturas nesse documento e também os deputados façam assinaturas nesse documento para ele ser protocolado aqui no Senado E por que os senadores não devem assinar esse documento Léo? Porque se eles assinarem esse pedido de impeachment contra o ministro na fase de julgamento numa possível fase de julgamento aqui no Senado eles não poderiam votar a favor ou contra então esse pedido de impeachment aqui dentro do Senado Federal então essa mobilização toda vai ser feita aí nos próximos dias vai ser lançada uma campanha para que as pessoas apoiem esse pedido de impeachment e ele vai ser apresentado aqui ao presidente do Senado no dia 9 de setembro só Pacheco pode definir ou não pela continuidade desse processo e a gente lembra que até hoje em toda a história nunca houve então o ministro do Supremo que chegou a ser destituído do cargo seria realmente algo inédito além disso Léo a gente tem algumas movimentações também de possíveis pedidos de CPI contra Moraes mas por enquanto ainda bem de forma inicial não teve nenhum documento que foi apresentado inclusive a gente foi conversar com alguns deputados até para saber em relação a esse pedido de impeachment quem estaria à frente desse pedido de impeachment realmente por enquanto isso está sendo mais articulado entre os deputados com alguns integrantes da sociedade civil ninguém quis dar a cara para gravar entrevistas com a gente realmente um processo que está ainda se delineando e por isso embora haja essa possibilidade de um pedido de abertura de CPI nesse caso seria necessário um número mínimo de assinaturas diferentemente do pedido de impeachment então nesse caso de CPI há essa necessidade de assinaturas mas por enquanto realmente bem inicial essa possibilidade de pedido de CPI de abertura de CPI para investigar esse caso o Novo o Partido Novo também entrou com uma notícia crime junto à Procuradoria Geral da República você que vinha falando aí um posicionamento do PGR Paulo Gonê eles entraram então com essa notícia crime também contra o ministro Alexandre de Moraes alegando que ele teria cometido crime tanto de associação criminosa quanto de falsidade ideológica vamos aguardar também esse posicionamento oficial por meio do processo da Procuradoria Geral da República Léo Muito bem Sônia Guerreiro agradeço muito aqui a participação no Poder Expresso gentileza tem reportagem para fechar ainda para o SPT Brasil pode falar por favor Vou aproveitar o que eu falei aqui da movimentação na Câmara no Senado hoje na Câmara votando os destaques da reforma tributária que foi aprovada ontem o segundo projeto da reforma tributária segundo e último projeto com essas regras da reforma tributária e aqui no Senado a gente está tendo também uma votação importante que é em relação a dívida dos estados para que eles possam aderir a um programa para refinanciar essas dívidas essa que vem sendo um pedido constante de vários estados em especial os mais endividados que também são os maiores do país São Paulo Rio de Janeiro Minas e Rio Grande do Sul então a gente está tendo essa votação aqui nesse momento no Senado Federal a gente também deve ter hoje ainda uma discussão sobre a desoneração da folha de pagamento também a se desenrolar hoje aqui no Senado Léo Agora sim Suani com as informações completas Suani bom trabalho muito boa tarde para você Tchau 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 Tchau